Olá, minha amiga, meu amigo, chegou a hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 20 de dezembro, dia do aniversário da Fundação Getúlio Vargas. Quanto orgulho o país pode ter por ter a Fundação Getúlio Vargas. Foi criada por Getúlio Vargas, o ditador, por um decreto-lei, no dia 20 de dezembro de 1944. Claro que não tinha o nome dele. E presidiu desde o primeiro dia pelo José Simões Lopes, com quem eu convivi, porque ele foi presidente da FGV até 1992, embora criado pelo governo, não é um órgão público. É um instituto, uma instituição de interesse público, mas de direito privado. E é uma das instituições que mais brilham no mundo e que representam bem o Brasil. Num dia como hoje, morreu um prêmio Nobel de Literatura genial, John Steinbeck, com 66 anos apenas, em 1968. Ele nasceu em Salinas, Califórnia. Ele me marcou muito porque minha tia, desde criancinha, minha tia que morreu solteira com mais de 90 anos, tinha na parede uma foto de um único homem, John Steinbeck. Eu ficava curioso, sabia dela, ela me dizia, esse fez ratos e homens e fez as vinhas da ira, naquela época, são livros dos anos 30. Depois ele fez O Destino e Viaja de Ônibus, ele fez No Inverno de Nossa Desesperança. Deixa eu ver se eu estou perdendo algum. A Leste de Éden, claro, conta aqueles problemas sociais gerados na agricultura, principalmente de frutas lá na Califórnia. Bom, eu falei em livro, outro dia eu mostrei para vocês aqui um livro da LVM, Inflação como Delito, e sugeri, pô, tem que ser delito, inflação, porque é o Estado que desvaloriza o dinheiro que está no bolso do povo, gastando demais. Mencionei até o outro livro deles, que eu pus no Twitter, do Milley, Milley versus inflação, é o que ele está fazendo na Argentina. Hoje me ligou um amigo lá da Argentina, que é de uma das maiores empresas da Argentina, estão aplaudindo o que Milley está fazendo. E ele me disse, olha, já tirou 16 mil cabides de gente que estava no governo federal da Argentina e não era nem conhecido na repartição, só pegava o contra-cheque. Vejam só que vergonha. Mas muita gente me pergunta, né, puxa, esses livros maravilhosos, dá para indicar um? Eu vou indicar não um livro, mas um clube de livro. O Ludovico, olha só. São livros que vêm todos os meses. Capadura, Visconde de Cairu. Esse homem foi importantíssimo no Brasil na época em que chegou o príncipe regente João VI. Ele, inclusive, esse livro aqui está falando em conselhos para o menino Pedro II. Sensacional. Esse homem aqui marcou uma época do Brasil. Mas vejam só outros livros aqui. O Ludwig von Mises, da escola austríaca. Ou de Viena. Os caras lá são bons em economia e psicologia. Quando os nazistas entraram em Viena e entraram na casa dele, levaram todos os livros dele, todas as anotações, todos os estudos. Ele teve a sorte que já estava em Genebra. E aí, em 1940, ele foi para Nova Iorque. É um marco na economia. Economia liberal. E aí, falando em economia liberal, olha só quem está aqui. Margaret Thatcher. E dedica o livro ao Ronald Reagan. A arte de governar. Essa mulher é genial. Inclusive, enfrentou uma guerra de agressão e venceu. E a guerra das Malvinas ou Falkland. Então, todos os meses vem um livro como esse nesse clube, Ludovico. Capa dura, maravilhoso. Vem ainda uns brindes. E tem a assinatura mensal, a assinatura trimestral e a assinatura anual. Eu até vou ver aqui, passar para vocês os preços. A assinatura mensal R$ 89,90, mais o frete. A trimestral R$ 67,90. E a anual R$ 59,90. Agora tem uma coisa, aí surpresa. Tem aí um cupom GARCIA50. Você recebe 50% de desconto no primeiro mês da assinatura anual. Então, vocês queriam essa dica, está aí, da editora LVM. E quem tiver já assinante lá, ainda pode frequentar a loja digital da LVM e comprar livros maravilhosos como esse. Garanto que não tem porcaria no meio. Dessas coisas antiquadas que não deram certo na União Soviética, por exemplo. Ainda pega com até descontos de 80%. Feita essa propaganda, vamos em frente. Não esqueça de se inscrever e, afinal, de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje. Ontem à noite, votaram a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. As regras por orçamento do ano que vem. E aí, a direita e o centro se uniram. PL, Novo, Bancada da Bala, Bancada Evangelica, Frente do Agro. E foi uma goleada. 305 votos a 141 na Câmara. 43 votos a 26 no Senado. O Senado foi mais trabalhoso. Quem trabalhou nisso lá no Senado foi a Bia Kicis, a minha representante. É uma emenda do Eduardo Bolsonaro, que foi aprovada. O que diz essa emenda? Não pode usar o seu dinheiro, dos seus impostos, para fomentar a invasão de terra, aborto, troca de sexo em menor de idade. Ou seja, é uma defesa da família e mais do que isso. Defesa de direitos fundamentais que estão no capo do artigo 5º da Constituição. Direito à vida e direito à propriedade. O líder do governo, Randolfo Rodrigues, disse que Lula vai vetar. Se vetar com essa votação, tudo indica que vão derrubar o veto. Mais um veto a ser derrubado, como aquele que não queria prorrogar a desoneração da Folha e o outro do marco temporal, que está escrito na Constituição, artigo 231. Aliás, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, disse que o governo vai entrar no Supremo. Bom, eu acho que para entrar no Supremo tem que passar pelo Ministério Público, né? E o novo procurador-geral já disse que quem trata de política são os representantes eleitos. Assim como disse Luiz Fux quando assumiu a presidência do Supremo anos atrás. Essas questões estão decididas pelos representantes do povo. E não tem que ser decididas por mais ninguém, principalmente que não seja representante eleito. Aliás, eu fico pensando. Vocês viram o cocar da ministra? Tomara que seja pena artificial. Porque se for pena natural, alguma ave aí, o Ibama pune. Bom, vamos lá. Lá na LDO decidiram também que aqueles 900 milhões da última eleição municipal agora deram um pulo, um upgrade para 4,9 bilhões de reais. Gente, eu continuo achando que quem tem que sustentar a campanha eleitoral não é o pagador de imposto, que o imposto dele pode ir para o partido com o qual ele não concorde. Quem tem que pagar é um filiado do partido. Bom, as emendas também deram um pulo, eram 6,9 bilhões, agora 11,3 bilhões para deputados e senadores. Bom, o presidente hoje foi ao plenário do Congresso para o ato de promulgação da reforma tributária, que vai demorar 10 anos para ser implantada totalmente. Agora vem o prazo de transição, ainda tem que fazer no ano que vem as leis complementares. E o destaque lá para essa, foi metade apoiando o Lula, ovacionando o Lula, outra metade vaiando o Lula. E aí um deputado do PT estava gravando, o deputado Quaquá, Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, e o deputado Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, parece que fez uma observação que ele não gostou, deu um tapa na cara. O do amor, deu um tapa na cara do deputado do Republicanos. Mas, por falar nisso, as coisas que têm que ser feitas ainda, eu estou vendo aqui que Rodrigo Pacheco está pautando para o ano que vem coisas importantes. Emendas, termina a reeleição, não vai ter mais reeleição, vai propor isso. E mandato temporário para os ministros do Supremo. A mais, digamos, mais completa, o mais diferente é do senador Ângelo Coronel, em que, para ser ministro do Supremo, vai ter que ter 55 anos de idade, no mínimo, e fica oito anos só. E a escolha de ministro do Supremo mantém-se 11, três são escolhidos no Senado, três na Câmara e três pelo Presidente da República. E só pode ser gente de tribunais superiores, ou desembargadores, ou juízes de carreira. Está bem interessante essa, mas também tem a do Plínio Valério e do Flávio Arns. E a da reeleição, a PEC da reeleição propõe que o mandato atual de quatro anos volte até cinco. Eu lembro quando havia cinco anos de mandato. Bom, e para concluir, eu falei aqui o outro dia do deputado Alexandre Leite, que reagiu em legítima defesa dele e da mulher dele, que estavam no carro, um ataque de bandidos que já chegaram atirando. Ele matou um dos bandidos, e hoje, na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, houve uma moção de louvor a ele, pela coragem e pelo exemplo de autodefesa que ele deu. Só teve dois votos contra. É interessante isso. De Brasília, Alexandre Garcia.